Tamo junto pessoal, ligado no agronócio, nessa segunda-feira de muita chuva aqui na nossa região Pra vocês terem uma ideia, agora são quase 4 horas da tarde, agora que eu consegui Vim aqui pra roça pra poder gravar um vídeo, muita chuva por esses dias E resumindo pra não perder muito tempo, preciso estar no correio às 5 horas Hoje eu vou arrancar a muda aqui de couve-manteiga, de cebolinha pra mandar A primeira entrega de cebolinha com couve vai pra Canoas, no Rio Grande do Sul E a segunda entrega de cebolinha com couve também Opa, não, a segunda entrega é só couve Vai pra São José dos Pinhais, São Carlos dos Pinhais Uma cidade mais ou menos assim, preciso dar uma checada ali pra mandar Uma é Rio Grande do Sul, outra interior de São Paulo Então, sem perder muito tempo, acompanha comigo aqui, eu colhendo essas mudas E enviando Se vocês tiverem interesse nessas mudas, tem a nossa descrição Nosso WhatsApp na descrição do vídeo aí Só chamar a nós, pede as mudas que eu mando pra você aonde eu puder Beleza? Vamos lá Sacola aqui na mão Vamos encher elas com mudas Eu tô percebendo aqui que o Rogério deu uma limpa aqui nas couve dele Mas sempre tem um pezinho de muda ou outro Tá bom? Vamos lá Tchau 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 E a tecla da Imbira aí? Aqui é rasgando ou adiantando para amanhã? Olha que cebolinha amanhã. Cebolinha, couve, salsa, coentos, múltipla, rabaneiro. Rapaz, ele é bastante lindo. É, tem que fazer muito lindo. Eu ajeito aqui, Zé Paulo. Olha aí, mano. E aí